O Projeto Pescar do Banrisul recebe inscrições para o curso de serviços administrativos até o dia 29 de setembro. Podem participar alunos de escolas da Zona Sul da capital, com idades entre 16 e 19 anos, em situação de vulnerabilidade social. A seleção acontece por meio de uma prova classificatória. Interessados devem se inscrever na unidade do programa na Estrada da Serraria nº 3100, Porto Alegre, das 2 às 5 horas da tarde. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul realiza, entre hoje e quarta-feira, eleição para a escolha do novo reitor. Estudantes, funcionários e professores devem optar entre dois candidatos. O novo reitor terá mandato de 4 anos e deve assumir o cargo no mês de novembro. Esta é a segunda eleição para a reitoria da história da UERGS. A primeira ocorreu em 2010, 8 anos depois da criação da universidade. A comunidade acadêmica de estudantes, funcionários e professores vai escolher um novo reitor e vice-reitor para mandato de 4 anos. A proposta da UERGS é formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento regional. Por isso, expandiu sua rede de ensino para 23 cursos de graduação, distribuídos em 24 municípios. Há cerca de 200 professores na universidade para mais de 3 mil alunos e metade das vagas é reservadas para estudantes de baixa renda familiar. Uma das chapas concorrentes é formada pelo atual reitor, que busca mais recursos para a instituição. O maior problema da universidade ainda é a questão da infraestrutura. Para isso, nós propomos, já como proposta da chapa, do qual eu represento a chapa 1, é a questão de que a universidade precisa gestionar junto ao BNDES um empréstimo significativo para que nós possamos, em poucos anos, construir as diversas unidades que a universidade precisa, com isso consolidando a graduação, a pós-graduação e a pesquisa. Na outra chapa, concorre uma das diretoras da universidade. A Risa defende o maior planejamento da instituição. Acredito que é possível fortalecermos as 24 unidades e hoje um dos nossos grandes problemas, além da falta de professores e funcionários, logicamente a nossa infraestrutura e também o nosso ingresso dissente. Dez táxis da capital receberão GPS e botão de pânico. Na tarde desta terça-feira, na sede da Empresa Pública de Transporte e Circulação em Porto Alegre. O projeto prevê instalação gradual nos cerca de 4 mil veículos da frota da capital. Os dados do monitoramento eletrônico serão transmitidos por satélite. O sinal do botão de pânico será recebido também pela Brigada Militar. O objetivo é garantir a segurança de taxistas e passageiros, além de dimensionar o número de táxis do município. Suspensa a reintegração de posse marcada para esta manhã em área do bairro Aberta dos Morros, Zona Sul de Porto Alegre. A justiça concedeu eliminar aos moradores que estão no local há três meses. Os ocupantes do terreno portavam faixas, lembrando a função social da terra desde cedo. Ontem, as 200 pessoas que vivem no local haviam sido informadas de que teriam de deixar a área de cerca de 11 hectares. Uma repetição do que havia ocorrido no final de julho, quando a falta de efetivo da Brigada impediu a desocupação. Segundo o advogado da família proprietária do terreno, hoje está tudo conforme a lei. A polícia militar, a SAMU, os bombeiros, tudo que faz parte dessa ação de reintegração. E mais uma vez não foi cumprido. Uma nova liminar foi expedida e chegou pelas mãos do advogado dos moradores. O juiz plantonista cancelou a ação, entendendo que antes de retirar as pessoas do local, é preciso dar um destino para elas. Agora o pessoal está lá no sol, com idosos, crianças e tal, e não teria um lugar para colocar. A decisão do desembargador, inclusive, é intimando o município, intimando o autor, para se desalojar, ter um lugar para realojar essas famílias. Sinara Reis, uma das ocupantes, agora espera uma mediação envolvendo a justiça e o dono do terreno. A gente não está pensando em ganhar de graça a área, a gente quer negociar com ele. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, 2ª edição, às 7h da noite. Voltamos amanhã, 1h30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho